Música Vocês não estão me vendo, mas eu acabei de acordar Bom dia Tomei um banho rapidinho, nem passei a maquiagem Acabei de tomar café Tô indo correndo, tô mega atrasada, eu dou uma prova na primeira aula Bom dia, prazinho Bom dia, amiguinho, como vai? Hoje é sexta-feira Mais um dia, graças a Deus, partiu de escola Já estão de prova, já tenho duas primeiras aulas Mas eu vou gravar um pouquinho pra vocês Mas se você é novo no canal, seja muito bem-vindo Se inscreve no canal, deixa o like Eu moro na favela E lógico, claro, com muito orgulho Enfim, tô indo pro ponto Acho que eu vou ficar de ônibus, né? Vai demorar um pouquinho, não vou fazer nada Então eu estou de graça Deixa o like Música Acabei de tirar de escola, é o meu look Chimelino, faz sempre E eu tô bem vaziquinho Acabou até o Manaus E eu vim com o estilo Porque não dá em nada Não me voltei com o negócio E calou, cabelo que pode vir melhor aqui, ó Lido Encaixado Vou esperar agora que não bater pra mim entrar na sala Me fala uma merda Então a porta aqui não... É que a porta aqui não fechava Não fechava Ela ficava quinta e que era aberta Era uma merda Não sei perigo Não é que eu gosto dela Ela é muito legal, tá? A professoria é doida Doida Caralho, eu sou merda mesmo Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não Quem já falou? Abençoe o bingo em nome de Jesus Abençoado Agora é o quê? É Bingo Burra Ai, socorro Deus doida Quer trazer material? Eu não vou não Também não Vou trazer prazo Ai, galera Vocês pediram tanto pra gente gravar Como que a gente acorda Vocês devem estar arrependidos disso, né? Porque olha só essa cara Minha mãe já deve ter chegado do serviço Agora Agora Dormitando aqui pra gente ver Ai, esse aqui é o meu quintal, pessoal Hoje é o dia que eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês Lá moram minhas primas Meus tios Aqui mora minha prima Aqui mora minha avó Ali mora minha outra tia Lá em cima mora meu tio E lá naquela casinha lá no canto lá É, mora eu Ai, você deve ter reparado que eu nem tomei café da manhã Não sei se vocês são assim, mas eu acordo praticamente quase 11 horas da manhã Quase na hora de almoço, praticamente E eu não consigo tomar café logo quando eu acordo Vocês também são assim? Comenta aí pra eu saber E a minha moto fica lá no canto lá E falar um pouco sobre minha mãe também Minha mãe, ela trabalha na pastelaria Eu sei que alguns já sabem Quem acompanha dele não sabe Mas é isso Minha mãe trabalha numa pastelaria no centro da cidade E é nóis E vocês gostam do meu relógio, né? Show, né? O meu relógio foi mais sucesso do que eu no Instagram Não sei se a Caroline pediu pra você se inscrever e dar like no começo desse vídeo Então, espero que você aí já tenha dado seu like E se inscrever Vou lá pra casa agora que eu tenho um roteiro pra escrever De um vídeo que talvez vocês já assistiram Um especial pra escrever no roteiro Eu não vou ficar filmando muito isso Porque essa parada é meio chata, né? Fica tipo, olha só aqui e inscrever no roteiro Mas enfim, dá um trabalhinho Vocês só veem o vídeo lá bonitinho E falar Foi fácil fazer esse vídeo Mas acho que não Passa aqui tipo Uma, duas horas escrevendo o roteiro Gente, tô com uma raiva tremenda Menino é uma menina não Quem foi? O colega me deixou meu telefone cair Quebrou a tela toda, gente Tô fudido Mas eu não vou pagar nada, nossa Não deu nem pra mim terminar de gravar pra vocês Vem pra cá de gente aqui Pra me mandar mensagem pro amigo dele Pra ele Vê quantos que ele cobra, né? Nossa, com tanta raiva Deu me livre Ele me mata Pessoal, vocês viram aí que a Carolina parou de gravar, né? Eles querem saber o motivo Já falei Já? Porque eu não mostrei Ah, ela falou, né? Ela acabou de chegar aqui em casa E me mostrou o estrago Mas você não mostrou, né? Olha o que aconteceu com o celular dela Ele jogou na parede Joguinho Joguinho Tricônico Alguém que aconteceu no meu telefone A raiva que eu tô de passar o dedo na tela assim E tá tudo rachado O dedo grudando no meu dedo Só vi que eu era ali batendo no portal Não, eu vim do nada Tente avisar Vamos dar olho cheio de água Nos achei de lágrima, tadinha Eu vou ter gravado Eu fiquei com raiva de brigar comigo Tadinha, meu Deus Ela só veio aqui pra chorar mesmo E agora ela vai embora Mais tarde ela vai voltar Ela vai fazer um bolo Diz ela Eu vim pra cá A gente vai ali no mercado agora Comprar algumas coisas Vai de carro? É integral, né? Meio desnatado não, né? Integral Dois e cinco Isso tava barato Pegando os ingredientes aqui Pra fazer um bolinho A noite Chegou na parte que ela gosta Ah, tá Ninguém vê esse novo jeito Ai, meu, quero um desse Quase sete reais Pela noite condensada E o bolo Tem Só não tem sazum Pipoca sem sazum Não é pipoca, meu Mas é que a marca que eu nunca provei Quando a gente não pega a cestinha O capacete serve de cestinha aqui O quê? Tem coco ralado lá? Não Sei Não sei Aprendeu a fazer bolo Agora quer fazer bolo todo dia Eu não aprendi É porque minha mãe não deixava fazer Você já sabia? Já Uhum Olhando no YouTube Ótimo, chamando de burra Queria levar um Coco ralado, né Mas Pra que coco ralado? Pra mim pode recheio de beijinho E você é sertanejo? Vem pra chegar alguém ali E isso foi as coisas que a gente comprou pra fazer o bolo Queria fazer de beijinho, né Eita Agora saímos aqui do mercado Pessoal, vocês pediram muito que a gente gravasse 24 horas com a gente Então Caralho, gravar um vídeo que ela sabe ficar Então esse vídeo vai ficar muito grande Vocês sabem, né Mas Eu tenho que ter dividido em duas partes Assiste esse vídeo aí até o final, tá bom? Isso é pra compensar o tanto que a gente ficou sem vídeo lá no canal Fica do outro lado, amor Aí agora Eu vou deixar a Carolina em casa Aí ela vai arrumar a casa dela Vocês vão ver que ela vai filmar, né Carolina? Meu telefone colaborar Ela vai filmar Como vai ser a rotina dela agora tá De quando ela chega da escola O que que ela faz E eu a minha Eu não sei se vou na casa do meu pai Queria tanto ir, velho Eu já falo na camota de um dois cor Se eu for, vocês vão ver Acabei de chegar em casa E olha, já Caiu Meu sobrinho aqui é dois anos Agora em maio, dia 5 E se você quer patrocinar a festa dele Mandando docinho Qualquer coisa relacionada à festa Então tá me chamando no Instagram Ah, caiu Caiu Se você é de outro estado Que quer mudar pra gente Também tô respondendo vocês Porque eu sei que tem muita gente Que gosta muito da Pietra e do Arthur Né, titia? Eu já arrumei as camas Aí eu vou deitar dobrando as roupas Aí ele vai ficar com o titia, né? Você não me ama não, tutu? Você não me ama não, tutu? Irmão? É você, meu amor? Por que você não quer ser filmada, não? Eu te filme Amor, disse cachorro? Estou fazendo dever? Assim Estou fazendo direitinho? Tá? Eu gosto de manteiga, carinho? Eu gosto mais da manteiga que eu tô comendo Eu gosto de manteiga que eu tô comendo Eu gosto de manteiga que eu tô comendo Aí eu tava aqui de boa, pensando, será que Caroline vai vir aqui pra casa, vai? Do nada, eu vi um monte de me liga de Caroline, e ela ficou tempo sem responder, eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí do nada, o portão abre e Caroline. E ela já tá aqui, pessoal, fazendo bolo. Você viu, eu achei que não ia ter bolo hoje, eu achei que não ia ter nada, e ela já tá aqui, ó, fazendo. Tá esperando, né, meu filho do bolo? Chegou morrendo de fome também. Da hora que eu cheguei na casa do meu pai, eu não tomei banho ainda, eu tenho que tomar meu banho. E minha mãe tá ali assistindo lá a Casa de Papel. Agora estamos indo ali comprar, o que é meu? Coco Ralado. Pra Caroline fazer o recheio do bolo. Ai! Ui! O bolo de Caroline, porque tá de cabeça pra baixo, tá cortando pra botar recheio. Quer provar meu beijinho? Agora ela tá fazendo recheio pra colocar aqui em cima desse bolo. E o bolo ficou pronto. Vocês querem ver como que ficou o bolo? Querem? Eu vou mostrar. Vou mostrar. Agora é só comer. Não, 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 não. É só de lá. É tão singular o jeito que me observa acordar e o meu cabelo não parece te assustar. A gente falou que ficou o bolo dela, agora ela vai tomar o café. Era pra não ter botado o recheio mais em cima, ficou baixando. Mas ok, né? A gente falou que ia comer ontem, né? Mas a gente não aguentou, a gente deitou ali e dormiu. A gente não, eu deitei e dormi. É, apagou. Aí agora já é outro dia, já deu 24 horas, né? Então tá na hora de encerrar já esse vídeo aqui. Então como deu 24 horas aí com a gente, queria muito pedir o seu se inscrever no canal, já dá o seu like. E segue a gente lá no Facebook também, que agora eu tô usando mais Facebook também. Segue no Instagram. Não esquece do like aí, tá pessoal? O like é muito curtão e depois o YouTube enviar a notificação pra vocês. Um beijo. Então vocês, segue nosso Instagram, nosso Twitter. Se você quer mais vídeos de 24 horas assim, vai de ver isso. Comenta, cada jovem, quero mais. Se vocês curtem vídeo grande, comenta aí embaixo. O canal tá lavando as luzes ali. E é nóis. Tentei, poupou. Beijos. Fui.